O grupo de mulheres empreendedoras de Teoflotone será homenageado na capital mineira. Elas foram destacadas por ações na gestão dos negócios dos quais estão à frente, né? Ah, a gente vai dar destaque aqui, pode balançar a reportagem. Antes do evento, as empreendedoras se reuniram para uma troca de experiências. Elas descobriram que juntas podem alcançar novos projetos e parcerias. Stephanie, há sete anos, fotografa gestantes, casais e mulheres. Quase o mesmo tempo em que Luciene produz álbuns fotográficos. Na gravação da entrevista sobre o prêmio, surgiu uma parceria profissional. É muita emoção para um dia só, né? A gente vir para dar entrevista e descobrir uma parceria aqui, né? A luz, estou conhecendo ela hoje, o trabalho dela hoje. E eu estou muito feliz. Incrível, né? E tem tudo a ver o meu trabalho com a da Esté, que a gente se conheceu agora. Porque eu mexo com os álbuns de fotografia e ela é a fotógrafa. Então, vai ser maravilhosa essa parceria que a gente se descobriu agora. Graziele faz micropigmentação e design de sobrancelha há sete anos. Segundo ela, a mulher se empodera e transforma pela beleza estética. Hoje a gente tem um estúdio de beleza, né? E a gente tem vários segmentos, inclusive a micropigmentação é uma delas. E sempre é bom conhecer pessoas novas para estar levando o melhor para o nosso espaço. A gente está com quase dois anos. A gente vai completar mês que vem, dois anos de Joy Studio Concept. E com essa premiação, mais ainda, ter o reconhecimento de ser referência em estúdio. E sempre a gente precisa de pessoas, né? Porque a gente trabalha nesse estúdio e a gente precisa de pessoas. E sempre buscando novos ramos para implementar na nossa empresa. Outros destaques do grupo de mulheres empreendedoras em Teoflotone são Joyce Matos e Silvânia Vaz. No estúdio, a Joyce trabalha autoestima feminina pela beleza. A Silvânia complementa com Joias e Semi com coleção exclusiva. Uma parceria que atrai atenções durante eventos na cidade. Nossa, é muito gratificante. Porque às vezes as mulheres chegam no meu espaço com autoestima baixa, precisando elevar a autoestima. E aí, quando você vê aquela transformação, não só exterior, mas também interior, é muito gratificante. Elas se olham no espelho e se sentem uma nova mulher. Isso é muito gratificante. Provavelmente, mais um nicho está se abrindo. Eu trabalho com a beleza de uma forma indireta, não é? Acessórios, semijóias, joias. Além de elevar a autoestima da mulher, de trazer aquele empoderamento que a gente nasceu com ele, mas perde ao longo da rotina, do trabalho, às vezes a falta de valorização, que normalmente as mulheres também não se valorizam muito. Então, quando a gente encontra um grupo de mulheres fortes como esse, com esse poder todo, novas ideias surgem e a gente começa a pensar em novos projetos. A Joyce já está na minha lista, com certeza. Em 2023, a FIP vai ser maior ainda. O meu espaço vai ser mais interessante, vai ter desfile, vai ter lançamento de novo. E eu, com certeza, vou ter aqui outras parceiras envolvidas, porque a gente só cresce quando vai de mãos dadas. Renata foca o trabalho da equipe em escritórios e papelaria. Foi assim que se tornou empreendedora destaque para receber prêmio. Nath Hofer é influenciadora digital. Ambas estão ansiosas para receber a homenagem. Sim, para mim está sendo muito gratificante, né, por estar fazendo esse trabalho e estar podendo proporcionar não só organização de escritórios, mas também estar podendo auxiliar na educação com os recursos pedagógicos. O prêmio Empreendedoras Mineiras chegou num momento muito crucial da minha vida. É um momento de expansão da minha empresa de publicidade e propaganda. E eu espero que o evento seja, assim, muito enriquecedor. Com certeza, vamos ter muito network, trocar esse conhecimento. Para mim é uma questão, assim, é muito uma honra estar no meio de várias mulheres empreendedoras, as quais eu admiro muito, tá? É a gratidão a Deus, primeiramente, depois a todos os meus clientes, colaboradores. E, assim, estou com uma expectativa muito grande, ansiosa, primeira premiação individual. Então, assim, é... Que nervosismo, mas fé em Deus vai dar tudo certo. Pelo quarto ano consecutivo, o prêmio Empreendedoras vai destacar, valorizar e homenagear as mulheres que, através do seu trabalho e das suas equipes, mudam a vida das pessoas. Mesmo ao receber o destaque pela segunda vez, Stephanie não esconde ansiedade para participar da cerimônia em BH com as colegas de Teoflotone. É um diferencial. É da mesma forma quando, por mais que eu tenho aí sete anos na carreira da fotografia, mas a cada ensaio que eu vou fazer, dá um frio na barriga, é um olhar novo. Então, estar recebendo o prêmio pela segunda vez é diferente. É outra sensação. Aplausos às empreendedoras e parabéns pela premiação, né?